Olha o carnaval da Difusora aí, gente! E durante o carnaval as pessoas costumam comer, beber fora de horário. E aí uma dica importante, o Vaneilson vai passar pra gente, Costa, que é auxiliar de cozinha, é o suco detox, não é isso? Isso, é um suco prático e rápido, é bem acessível, tem como fazer em casa. Você só vai precisar de 300 ml de laranja, uma colher de linhaça marrom, colher de chá, dois cubos de gelo e um limão. É só misturar tudo no liquidificador e bater rapidinho e tá pronto. Dois minutos pra estar pronto? Menos de dois minutos. E ele é importante também porque ele tem essa função de desintoxicação, né? É, desintoxicação é diurético, então agora pra quem costuma beber e extravasar um pouco no carnaval, ele cai muito bem. E sem contar que você pode estar colocando ele no seu cardápio, usando no dia a dia. Aproveita e já começa o bebê depois do carnaval também, né? Começa o bebê depois do carnaval também. Folia Difusora, patrocínio Skin Refri. Agora é Viva Skin! Realização TV Difusora é pura emoção!